Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, vocês estão ligados que eu sempre começo a fazer um vídeo de um jeito diferente. Mas hoje eu comecei a gravar do nada. Porque eu acabei de dar um tempo para a minha família, do Rua, que está aqui em casa. Para contar para vocês que hoje eu quero fazer uma brincadeira com eles. Vai dizer para mim. Todo mundo tem curiosidade de saber quanto um youtuber ganha. Mas é claro que nenhum youtuber fica mostrando publicamente quando ele recebe o canal dele. Aqui em casa só eu sei quanto eu ganho. Eu não conto para ninguém. Ninguém me vê nada. E hoje eu decidi fazer uma brincadeira com a minha família. Eu tirei a inspiração desse vídeo do canal do Aruan. O Aruan, para quem não sabe, é um cara do Youtube. Lembra que ele cortou a placa uma vez? Ele fez essa trollagem com o pessoal da Brackman. Todo mundo ficou em choque. Eu acho que ele abriu o meu Paypal e tinha R$1.000.000. Mas é claro que era editado. Era inspecionado. Eu não vou mostrar para vocês quanto eu tenho guardado no meu Paypal. Isso é muito frustrante. O que eu vou fazer? Eu vou abrir meu Paypal e vou inspecionar. Eu vou inspecionar e colocar R$3.000.000. Eu vou chamar o pessoal para fazer alguma coisa no meu quarto. E deixar a tela do computador ligada no meu Paypal. Para ver qual vai ser a reação do pessoal vendo o quanto eu tenho no Paypal. Eu vou exagerar. Eu vou botar R$2.000.000.000. Mas eu não vou colocar um número redondo. Eu vou botar R$2.535.025.000. Então eu vou colocar bastante grana lá. Para a gente ver qual vai ser a reação do pessoal. Deixa o like. Vamos chegar a esse vídeo a 100.000 likes. E também se inscreve no canal. Porque tem vídeo novo todo santo dia aqui nesse canal. Agora eu vou parar de enrolar e vamos lá. Porque eu não tenho muito tempo. Gente, pronto. Olha só. Eu já editei o saldo do Paypal. Eu coloquei R$2.535.158,32. Eu vou trocar de camiseta agora. Porque eu falei que ia vir aqui em cima fazer alguma coisa. Então eu vou fingir que eu troquei de camiseta. E vou abrir a porta e esperar alguém sentir minha falta. Eu vou colocar a camiseta amarela. Vamos ver qual vai ser a reação do pessoal. Gente, acho que vai ser muito engraçado. Enfim, vamos lá. Eu vou fingir que eu estou... Não tenho clipe de música. Eu vou fingir que eu estou bem desligado. Onde está a porta? Eu vou deixar a porta aberta para eu saber como pode ir a forma de uma porta. Sua bambucada Música Música Adê a mesa. Está tudo. Música Deixa eu ver isso depois. Não, eu não sou lógico. Música, velho. Vídeo de música. Estou gostando. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, mano. Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Caralho. Que moço. Que moço, mano. Caralho. Não. Eu não tive sim, velho. Vai vir uma ajuda que foi sem querer. Não, relaxa. Tranquilo. Não sei, mano. Mas... Parabéns, mano. Por quê? Não, velho. Não, tipo assim... Também é muito tempo de YouTube, velho. Normal, mas... Pô... Não vai falar para ninguém, mano. Não, relaxa. Não, está doido. Só que... É... Só tomar um pouco mais de cuidado, né, velho. Não, foi uma ciúme, velho. Caralho. Eu esqueci que a porta estava aberta, velho. Não fala para ninguém, pessoal. Não, relaxa. Fica de boa, mano. Você é uma família, sabe, mano? Certo? Não... Não, tipo... Eu não criei. Não, tipo... Não, tipo... Tem visto assim. Porra. Mano... Não. Graças a Deus, né, velho. Não, sim, velho. Poxa... Eu te dou total parabéns, mano. É total mérito seu, entendeu? Valeu, valeu. Vou falar que eu tenho uma coisa com o coração aqui, velho. Valeu. Valeu, velho. É trabalhar bastante, né, velho. Não. Tipo... É o que eu falei. É mérito seu, velho. Tipo... É muito tempo já que você... Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Não. Não precisa ficar assim, velho. Sem querer, velho. Não queria que você tivesse visto isso. Não, velho. Que isso, mano. Eu peço desculpa, tá ligado? Por também ter irritado sem dizer nada. Não, não, velho. Eu tava com a música alta, velho. Pô, por favor. Pra ninguém, velho. Não, relaxa. Não, relaxa. Fica tranquilo. Tipo assim... Foi mal, velho. Não, não, não. Tu queria ter visto. Tá de boa mesmo? Tá de boa. Deixa eu ficar sozinho um pouco, velho. Não, de boa, velho. Nossa, tá tremendo aqui, velho. Relaxa, velho. Foi mal, velho. Desculpa aí, velho. Não, não. De boa. Já desce lá. Tem que fechar a porta? Fecha aí, por favor. Tudo bem? Chama a minha mãe para falar comigo aqui, por favor. Chama a minha mãe? Sim. Oi. Tirei. Eu vou ouvir o controle. Oi. E aí que é ruim, né, velho? Eu tava aberto aqui, velho. Essa é a minha conta do principal que pegou. Dois milhares. Ah, porque é perigoso, né? Você viu o quanto eu tenho? Quanto eu tenho? Dois milhares. Dois milhões e quinhentos e cinco mil. Nem eu sabia. Eu sei que você não sabia. O problema é que ele viu. E agora? Eu nunca contei com ninguém, entendeu? Nem para mim, né? Exatamente. Mas não é uma coisa que vocês precisam ficar sabendo, entendeu? Tipo... É perigoso vocês ficarem sabendo o quanto eu ganho, entendeu? Tá, mas por que você deixa eu saber? Eu... Eu... Eu fui sem querer. Eu tava escutando uma música e eu achei que a porta tava trancada. O que você vai fazer? Ah, eu não sei, mas... Sei lá. Eu só não queria que ninguém ficasse sabendo, entendeu? Não é bastante, né? Não é bastante, né? Não é muito difícil. Você tem isso na conta do principal. Sim. Sim, né? Mas também... Deu todo esse tempo que eu trabalho com o YouTube. Caramba. Tá, enfim. Deixa mais a pergunta. Não, eu não vou assistir. E eu faço o seguinte. Eu pergunto pra mim. Fala pra mim aqui. Eu quero saber o que ela acha. Ela vai fazer um contrato com o Juan falando que ele não pode falar pra ninguém. Se alguém for sabendo, ele tem que pagar uma multa. Sei lá, entendeu? Gente, é o seguinte. Deixa eu falar pra vocês. A minha irmã, ela é minha secretária. Ela trabalha pra mim. Então assim... Ela cuida todas as questões de contratos que eu faço com tal pessoa. Inclusive o Juan, que tá participando agora dos vlogs, ele também tem um contrato comigo. Porque tipo, a gente tem que fazer vídeos juntos. Enfim... Então eu vou julgar isso pra minha irmã. Dizendo que... A gente ficou com um contrato muito bom. Porque ele ficou sabendo quanto eu tenho na conta. E que é perigoso. E se ele contar para alguém um dia... Sei lá. Correr risco de ser sequestrado. Sei lá. Qualquer coisa. Passa. Gabriel. Cheguei. Oi. Oi. Não. Eu acho que... Chegou a hora de eu te contar uma coisa. O que? Quando você faz parte do canal, eu te gravo. Eu te inscrevo juntos. Sim. E eu acho que eu nunca vi pra você quanta gente tem de gravar. Eu nunca vi muito mais do que você achava que eu tinha. O que tem? O que tem eu quero te mostrar. Tipo... Você faz parte disso, entendeu? Oi. Oi. Eu cheguei aqui no PC. Eu acho que eu nunca... Eu sou um rodoio da cara pra mim. O que é? Sei lá. O que vocês estão vendo? Ele olhou pra mim com uma cara. A gente do filho vai estar fazendo alguma coisa. Não. Sei lá. Vocês estão vendo. Vai pra mim. Aqui... O anil quanto eu ganhei. Aqui. Aqui. Eu nunca falei pra ninguém. Vai nem. E aí. É perigoso. O que eu quero falar para você? Ele viu o quanto eu tenho na minha conta. Eu tenho medo de ele falar o que ele falou pra alguém. Um dia. Enfim... Eu não sei se tem como fazer um contrato que ele não pode falar quanto eu ganhei. Ele compre a minha felicidade? É. Tem. E aí eu falei... Eu acho que está na hora de você saber. Agora que ele ficou sabendo. Demorou muito tempo para juntar isso. Mas... O que é isso? Quanto que é? 2.000 reais. 2.000. 535.000. O quê? O quê? O quê? O quê? O que é isso? O quê? O quê? O quê? O quê? Mas como é que a gente tem tanto dinheiro? Então? Eu tenho desde 7 anos. Mas você está com medo de ele contar para alguém? É. Mas o quê? Mas... O quê? O quê? Por que você resolveu mostrar isso para nós agora? Eu não entendi. Então... Vocês estão me sabendo quanto a gente tem dinheiro. Vocês estão... Sei lá. Tá bom? Tá. Tá feliz? Sim. Mas fiquem tranquilos. A gente está bem indignando. Está tranquilo. Tá. Mas eu não estou entendendo, João. Por que você quis fazer? Porque eu acho que está na hora de eu mostrar para vocês. Eu não entendi. Eu tenho mais de uma conta. Mas... Eu não quero ver. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Entra de novo. Não. Eu não entro. Por quê? Por que você entro? Porque... Entra e eu quero ver. Mentira. Eu vi a câmera agora. Olha. Mas eu reparei que eu tinha colocado um ponto errado. Dois vírgulas. Tinha que ser ponto, ponto. E a última é... Vírgula. Eu fiz errado. Que burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Por que? Eu chamo a Juan. 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 O Juan está te chamando. E você fez o Juan Cristão? Sim. Eu chamo a Juan. 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 Você fecha a parte do tempo para ver. Você estava mexendo nas coisas do João? Você olhou quando ele estava olhando? Não. Eu não estava mexendo. Eu não estava mexendo. Eu só cheguei. Mas a gente está começando a parte. Porque a gente não foi confiante. Você pegou? Como assim, mano? Você acabou achando? A gente não confia. Não. Você é meu amigo de anos. Mas você começou a gravar agora comigo. Tem o seu canal que está ganhando seu dinheiro. E eu tenho medo de você contar com alguém um dia. Mano, eu entrei e vi que não engano. Mas eu vou fazer um termo de confidencialidade. Se você não achar muito. Beleza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou postar no Instagram? Eu não sei. Não tem nada a ver. Tem que não saber. É legal. Mano, isso aí é melhor que o seu. Não tem nada a ver com isso. Entendeu, mano? Fiquei impressionado. Vou ser sincero. Fiquei impressionado. O que eu vou fazer? É seu, mano. Acabou. Entendeu? Ninguém quis fazer em Portugal, né? Não. Ele nunca contou. Você falava. Mas ele não imaginava, né? Sim, mano. É fazer esse termo. Ninguém pode fazer. A gente vai fazer. Não é bom fazer. Porque vai que, né? Não sei. Você comenta com alguém. Sei lá. Ok. Eu queria fazer. Mas eu pensei que você confia em mim. Não é por confiança. É por segurança. Não. O João falou que não sabe se confia em mim. Ele falou. Eu escutei. Mas é bom. Se você não confia, tudo bem. Eu vou fazer o que. Valeu, todo mundo. Era uma trolagem. Olha. Só eu que vi, cara. Eu não acredito. Eu estava errada a vírgula. 2 milhões. Não. Ele colocou ponto, vírgula, vírgula, vírgula. Não pode. É sempre a última casa que vai vírgula para separar os seus alvos. O resto é tudo ponto. Eu escrevi errado. Você não reparou? Eu tinha duas vírgula erradas. Eu só vi um monte de cifras lá. Não tem aquilo não, velho. Eu acabei de sonho. Não tem aquilo não. Tem que trabalhar bastante para chegar naquilo ainda. Tem que trabalhar bastante. É muito bom. Não é, velho. Você falou para mim que eu confia em mim, cara. Quando eu cheguei e olhei, eu falei... Nossa, parabéns. Mas eu não sei. Eu estava muito enrolado. Não, meu irmão. Eu olhei a Virgo e deixei a Olivia ver a câmera aqui. Eu olhei e falei... O que é? Quanto é esse dinheiro? Eu falei que eu não sei quanto é esse dinheiro. Pessoal, deu muito certo. Boa. Deu muito. Na moral, obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Se você gostou, por favor, clica no botão do like. Se esse vídeo chegar a 200 mil likes, eu mostro quanto eu tenho de real na minha conta de Paypal. Ok? Mas se eu chegar a 200 mil likes... Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Se você gostou, por favor, clica no botão do like. Se inscreve no canal porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. E é isso. Tamo junto. Eu falei. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.